E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui confiando se tá tudo certo. Ah, peguei. Personagem nova. Já começamos com a personagem nova. A, a, ué, a Alibi. Alibi, ela tem um Alibi perfeito pra ser escolhida, ela é nova. Desculpa, queridos, vamos parar pra mais uma gameplay. Ah, as piadas já fracas não mudam, né? E aí a gente vai jogar e trocar uma ideia, tô aqui jogando. E boinhas, sem pressão, tá? Tamo aí se divertir, se deveras divertir. E como vocês sabem que eu voltei pro Rainbow. Eu não voltei pro Rainbow, meu Deus, Patife, Rainbow Six, não. A gente voltou, a gente voltou e tamo voltando devagarzinho aí. Eu tô mais me focando em me divertir enquanto eu jogo do que em qualquer outra coisa, tá? Eu podia ter jogado no mapa, não? Eu podia. Porque tem uma opção pra escolher. Mas o mapa não é uma merda. Então eu deixo de jogar nisso aqui. Aí tem alguém que fala, ah, Patife, não critica. O papado não é legal. Não é uma merda. Bom, vamos usar a skill nova da Alibi. Eu não sei se vocês estão ligados. Eu tô no servidor de TTS e testes. E aí tem algumas skills bem legais pra fazer. Então, por exemplo, vamos fortificar essa parede, certo? E vamos fortificar essa parede. Vamos tomar aqui desse lado. E aí eu vou jogar um dos clones da Alibi. É isso aqui, ó. Aí fica aqui, ó, paradinho. Aí se alguém atira nela, o cara fica marcado no mapa. Parece que ela tá muito baixo. Tá aumentando aqui. Eu aumentei pra mim. Pra vocês não devem ter um lado de estar. Porque eu só aumentei na placa, na mesa de som. Beleza? Então, ó, tá aqui, ó. Ó, 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 ó. Tem várias estratégias pra usar com isso aqui. Ahn... Inclusive que eu vou deixar um outro desses, tipo, ali, assim, ó. E eu vou guardar um comigo. Eita porra, tem alguém no meu time já matando todo mundo, ó, fodido? Deixa um pouco. Ela é 3 de speed, né? O que eu, particularmente, gosto muito. Esse plano é muito legal, velho. E se alguém atira, fica marcado, tá ligado? É muito da hora. Eita porra, tá ligado, tá ligado? Eita porra, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Mano, mas cara, aca, mas só porque eu dou personagem novo, né, velho. Boa, garoto Colei a barra, colei a barra Oxe, no pirocudito Sério que os caras tão roubando meus nicks? Aí, mané Pirocudito É o nick Do patife É tu? Patife Te matei? Bicho Eu acho que deu certo Vamos ver Tô falando Olha o STB acreditou É o patife mesmo, né? Aquele fudido Vamos dar rage no patife Vamos ver se os caras vão me defender Eu vou me trollar KKK, muito ruim ele Dei uma balita Não vai nem gravar Quero ver postar esse vídeo KKKKK Ih, ó Os caras tem a clone, hein, mano Tem que ficar ligeiro Essa é a original Olha Ó o desespero De bred Vire mais no meu drone Vambora Be careful, my friends Por que eu tô jogando com a Zofia? Eu não sei A gente deve ter pego minha Ashe E eu não pra porra Pegar IK, né, mano? Tudo bem Vamos lá Vai Já foi Tarde demais Para se arrepender Espera aí Amigo Vou dar aquela Dronades Sai que eu pisei na espinha Gente, mas não deixaram eu fazer nada Jogar Por que eu tô com duas Ah, não Nossa, velho Os caras não tão dando tempo pra eu jogar, mano Eu vou ter que voltar, velho Vamos lá Jogar com o novo operador agora Com o Com o outro malucão lá Com o outro doideira lá Quero fazer kill na câmera A Keratus é a Não, eu quero pegar escopeta de mão Uma minha espingarda de alma Beleza Agora, esse aqui é divertido, mano Deixa eu pegar o escudo com ele Vamos tentar montar uma estratégia Que eu vou poder usar Porque qual que é, né Ela tem os clones Que não é uma CPCs E ele tem uma câmera Que atira um laser E dá um daninho Eu não consegui matar ninguém Não, eu matei Não, eu só machuquei Eu não matei ninguém com essa câmera ainda Vamos ver se juntos A gente consegue matar alguém Com o maestro E olha, desde já Muito obrigado pela receptividade Na volta do Rainbow Foi muito positiva mesmo E independente das brincadeiras Que eu desfizemos, tal O pessoal recebeu Muito bem Eu fiquei muito feliz com isso De verdade Muito obrigado Às vezes eu foco tanto em brincar Entre a sarra e tudo Que eu esqueço de Ser um pouquinho mais sério E agradecer a vocês Estou muito feliz realmente Que vocês estão me dando meu tempo Vocês não estão me pressionando Vocês não estão, tá ligado? Tá muito obrigado E aliás, tá rolando live de Rainbow Direto lá no Face, tá? Entendo a tua inscrição Curte lá Porque todo dia praticamente Tá tendo live Não necessariamente de Face, não Todo dia tem live Às vezes é de Rainbow E você tá dando mole aí Reclamando que eu não jogo mais Bom É o seguinte agora Eu vou colocar aqui Meu shield Um escudinho aqui Pra me proteger Mais ou menos aqui Aí eu vou colocar uma câmera aqui Vou colocar uma câmera aqui Vamos ver se eu consigo pegar Alguém na câmera Aí tu tem que entrar Na câmera dele, né? Aí ó Aí você segura esse botão Pra abrir o vidrinho Porque esse vidrinho aqui É a prova de balas, né? Ó Ó Ó o tiro Ó Ó Ó Ó daqui Ó Ó Ó o proclito matando Deploying sensor Gritaram que eu tenho Duas câmeras, né? Eita Mas já mataram o proclito Pô Deu dano no maluco Só pra machucar alguém Não, não faz isso, moço Fechei o vidrinho Aí não tem o que fazer Desculpa, querido Ah, mano Não vou deixar eu matar ninguém Na câmera, sério Eu vou ter que matar alguém Do meu time Eu vou ter que me matar Ah, não vou deixar eu brincar, mano Ah, não deixaram eu brincar Na moral Não consegui mostrar a minha câmera, velho Mas aí, peguei uma partida perdendo Em três a gente ganhou Então tá bom Olha Olha isso, cara Olha isso, cara Querido, só é a gameplayzinha Com os novos operadores Estão jogando no TTS Tem que aproveitar enquanto a gente E daqui a pouco o pessoal volta pro normal Espero que tenham gostado Deixa o seu like Pra mais vídeo de Rainbow Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau